Que mais? Que mais inventaram brasileiros? Alguma coisa sobre música do 2020 em uma música? Música em uma música? Desculpa, meu português. Meu nome é Olga e sou Rosinha, que estudo português e tento falar às vezes errado, mas de qualquer jeito. E agora vocês não vão acreditar, eu vou diretamente ir para a reação sem muitas palavras, mas só... Inscreva-se no meu canal e dá like para o meu vídeo para apoiar a Rosinha, né? Apoiar a Rosinha, eu não tenho certeza que isso dá certo em português, mas... Nossa, que cores depressivas! Parece que alguém tem... Mal... Memórias do 2020. A atmosfera está chegando. Nossa, nossa! Tava pensando que é chuva, mas não. Desinfe... C... C... Não. Existe essa palavra em português? Desin... C... 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 Não. Não! Não! Bom, fim de ano chegou. É hora da gente olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2020 em uma música? Eu acho que eu vi antes esse homem, a cara dele um pouco me lembra algo, mas eu não tenho certeza que eu vi ele antes, acho que vai ter música realmente, sabe, né, a casa tá linda dele Essa é a música que eu conheço, não sei o nome Só uma coisa, ele realmente canta, essa é a voz dele, realmente, ele canta muito bem Ele é muito bom, eu tô chocada, um pouquinho, eu quase falei um pouquinho em russa, nossa, mas ele é cantor brasileiro, ele é blogueiro brasileiro, explica para mim, por favor, nos comentários e tipo, a gente vai ter muitas músicas do ano passado, sim, neste vídeo, como eu tento adivinhar, já, Astrônomia, astrônomia, como eu chamo isso, eu não posso dizer Astrônomia, astrônomia, como eu chamo isso, eu não posso dizer Essa eu conheço também Vou cantar quantas eu realmente conheço ou quantas músicas eu perdi no último ano, né Ele é só um... batentas The Alone Não! Não, essa é a final. Perdi! Eu vou criar uma dança para essa música agora mesmo. Por que eu ainda não tenho tiktok, gente? Não sei, eu já... Paderia! A gramática é tudo tão bom. Tão qualidade. A gramática é tudo tão bom. Essa música eu ouvi pela primeira vez já depois do ano novo, no ano 2021. Muito bem. A gramática é muito bom. Eu não tenho tiktok. O que está acontecendo? Tudo em inglês? A gente vai ter música brasileira? Alguma? Ou de outras países? O que é isso? O que é isso no final? O que é isso? 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 Eu conheço essa música Essa eu realizei Sua versão diferente dele Algumas músicas na versão dele Até melhor Ficaram Ficaram E as pessoas falam que a música desse estilo morreu nos anos 90 Não, não é real Então vai já se prepara na rabatoma tapão Se prepara na rabatoma tapão Se prepara na rabatoma tapão Tão bom Ele canta tão natural E em inglês e em português E quando mudou a língua E aí E aí Esse instrumento que eu nunca lembro o nome Caetão Como chama esse instrumento? Caetão Vaitão Muitas músicas Muitas músicas Muitas músicas Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz pap Pap, 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 pap pap Pap, pap, pap Só basta você me ligar Poderia ser qualquer coisa, mas ele escolheu essa música sem aula E você basta ver a minha reação para essa música agora mesmo Não, estou brincando depois desse vídeo Vou encher ela de bordo, vou voltar pro passado e escrever tudo de novo Vou pros anos 70 encontrar com o meu sogro Mas eu tô sem amor, com um bolso cheio de onça E me se cansa, vou cantar sofrência e com a marinha me cansa Gosta, me se cansa, já já se cansa Vou cantar sofrência e dá-me chá e arraio que eu Right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Essa coisa é uma boa Eu tô apresentando pra caramba, gente Viva rock'n'roll Viva, viva lá rock'n'roll Viva rock'n'roll Viva rock'n'roll Viva rock'n'roll Um pouco Justin Bieber para todos. Um pouco Justin Bieber para todos. SODO Essa música da 2021 parece que já passou Mas hoje mesmo os meus vizinhos tocaram Para todo condomínio Para todo prédio Exatamente essa música Nossa, a versão dele Melhor E aí Ele quebrou a minha cabeça. Liga o doutor. Eu esqueci. Esqueci respirar. Só? Só? Caramba da minha vida. Nossa. Eu já sinto. Eu já sinto como eu peguei fogo. Com toda essa música. Agora deixa. Deixa o like. Para amanhã o vídeo. E fala nos comentários. Outros vídeos para reações. Beijos. Abraços. Abraços. Beijos. Tchau, tchau.